A vida é um mero detalhe no universo. A vida só acontece em condições muito especiais. O pai não queria a festa. Brigou, esperneou, mas não teve jeito. A mãe resolveu o que ia fazer, foi lá e fez. A minha ideia era contar os momentos decisivos da vida dele. Ele tinha passado a vida toda tentando compreender a linguagem dos bugios. A história de um indivíduo pode ser tão longa quanto a história de uma espécie. Não foi nada fácil contar a vida de um homem de 111 anos que teve quatro famílias. Ele é o menino mais bonito que eu já vi na vida. Ele pareceu um anjinho. Falava pouco, mas ele não tinha problemas na escola. Ele segurou a cabeça assim e deu um grito. Eu nunca conversei sobre sexo com o menino. Aluno bom, obediente. Quando eu abri a porta, ele entrou correndo. Eu me aproximei um pouco, estendi a mão. Ele sempre falava a verdade e ele gostava muito de transar. Pena que é desequilibrado. Tudo é passado de geração em geração através do DNA. Nós temos sentimentos, emoções muito antigas. Uma pena o que aconteceu. O vô levantou a arma e deu três tiros do pai. Um tiro pegou de raspão na cabeça, muito de leve. Outro no ombro direito e outro no braço esquerdo. As pessoas não são tão diferentes assim dos bugios. Para 100 anos o pai estava bem. O pai tinha falado para mim sobre uma cientista. A mulher dele começou a me olhar meio atravessando. Mas aí, né, pensei, tem bolo, tem o parabéns. 100 anos e apaixonado. Eu falei que ele estava louco. Ele olhou para mim e disse, louco é quem não se apaixona. Ele parecia possuído, não era ele. Era um monte de gente. O apartamento ficava a cinco metros do apartamento dele. Nós nunca trocamos uma palavra. Ele era um cientista de renome. Ele estava escrevendo um livro para ganhar um Nobel. Eu já ouvi essa história mil vezes. O livro começava mais ou menos assim. O livro começava mais ou menos assim. O livro começava mais ou menos assim. O livro começava mais ou menos assim.